Bom, agora eu vou fazer uma posição que é muito bonita, e se você tiver treinado, você pode surpreender o seu adversário, que é o Alvoplata Voadora. Chega aí, Bruno. Chega lá na gola, sem deixar que ele segure na minha gola, eu vou segurar na manga dele. Agora, meu pé vai no quadril do lado que eu peguei a gola, a outra perna, eu vou ter que dar um jump aqui no braço dele. Então, coloquei o pé no quadril, pulei, minha perna já vai com o Alvoplata, passando por cima da cabeça dele. Outra mão vem aqui na faixa, sentei. Joga os dois pés pra fora.